Bora parceiro, bora! Sai daí! Meu Deus, sai daí mano! Vem! Sou desse cristal! Não, 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 não! Fala espartanos, fala espartanas, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan e hoje nós estamos aqui no jogo Beast of Bermuda. Faz muito tempo que eu não trago esse jogo pra vocês e olha só o que está acontecendo aqui. Eu estou aqui com o Saishania, que é um herbívoro, e estou no meio de uma queimada! Morri. De novo. Morri por causa da queimada do cheiro. Nossa! E começou a chover bem na hora, finalmente, né? Caramba! Muito da hora, agora tem queimadas dentro do jogo. Então, bora lá! Muito bem, já nascemos aqui novamente e olha só a fumaça que está do outro lado dessa montanha. Não só sou eu, tem bem ali na frente uma família de tiranossauro. Deixa eu voltar aqui a HUD, deixa eu ver se eles são tiranossauro. Bom, eles estão exalando um cheiro ali. É, tiranossauro mesmo. Bom, vamos tomar muito cuidado. Eu posso me alimentar aqui do mato. Está bem tranquilo. E do outro lado aqui dessa montanha tem água. Água natural pra eu poder beber, porque eu não posso beber água do mar. No momento não teve nenhuma chuva, teve aquele trovão mais cedo, mas não choveu. E parece que aquela família de tiranossauro também quer ver as queimadas. Calma. Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai! 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 Não vai me matar não, né? É isso aí. O que eu fiquei meio triste é que eu estava morando numa caverna ali em cima. E como começou aquelas queimadas, eu perdi toda a minha fonte de alimento. Poxa vida. Nossa. Tomara que meu lar não tenha sido totalmente destruído, porque eu estou lá um bom tempo. É. A fumaça está vindo desse lado. Calma, T-Rex. Calma. Não me ataca, por favor. Pode vir. Vem pra você ver. Você pode levar uma rabada. Calma. Olha, ela está me encarando. Está bem de boa, está bem de boa. Só quero ver essa queimada. O filhote está bem ali atrás acompanhando a mãe. Calma, calma. Estou de boa. Oh! Não faz nada comigo, não. Não faz nada, não. Bora lá. Vamos junto, vamos junto. E agora chegamos no lugar que ocorreu a grande queimada. Olha só como está o chão. Nossa, que triste. Olha as árvores ali, ó. Sem nenhuma folha. Imagina um apatossauro, um saurópode, que são aqueles dinossauros pescoçudos que comem essas árvores. Virem aqui pra comer. A minha casa era bem ali, ó. Aquele mudufo, aquele buraquinho na montanha. Eu morava ali e tinha outras espécies de dinossauros que moravam ali perto também. Mas eu acho que eles devem ter morrido por causa do incêndio. O clima já deu uma melhorada. Tem algumas carcaças ali embaixo. Bom, o importante é que tem água. Vou beber um pouquinho. Comida eu estou bem tranquilo porque tem muito mato. E está um vento bem forte, ó. Olha como é que está essas árvorezinhas aqui. Essas plantinhas. Está muito... Nossa, o vento está bem forte. É bom que leva toda essa fumaça da queimada para longe. Calma. Eu estou tranquilo. Nossa, tem muita carcaça aqui. Isso aqui está incomodando um pouco o meu dinossauro. Essa quantidade de carcaça. Calma. Ah! Meu Deus! Sai! Sai! Ai, ai! Ai, ai! Não, não! Não tem carcaça aqui! Ai, ai! Sai! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai! Ai! Meu Deus! Caramba, que maldito! Ah, mano! Acabou com a minha vida. Caramba, mano! É só me dar aqui, meu! Você está aqui, tá hoje? Olha quanta carcaça e você ainda me ataca. Eu vou continuar andando. Eu vou tentar voltar para a minha casa. Lá onde ocorreu a queimada. Ah, não. Não, 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 não! Calma. Parece que tem um réptil voador atacando... O tiranossauro e a sua família. Levanta, 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 levanta! Não, 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 não! Sai! Não, se eu morrer, eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, ai! Ah, velho! Poxa vida! De novo! Na moral! Isso aqui está insustentável! Corre, Saixana! Olha isso aqui! Tu está queimando tudo! Ai, tem uma caverna aqui! Tem uma caverna aqui! Vai, vai! Entra, 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 entra! Caramba, 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 caramba! Está queimando demais ali em cima! Ai, 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 ai! Está calminho, está calminho! Olha o fogo aqui já! Caramba, está queimando tudo! Deixa eu ver aqui! Bom, eu espero que eu não... Não esteja sendo aqui torrado! Nossa, olha o fogo ali, ó! Se eu não... Ih, eu estou sendo torrado, eu acho, hein! Calma, calma! O fogo está bem em cima de mim! Eu vou ver se eu consigo encontrar algum lugar para eu poder sair desse fogo! Eu já saí, né? Eu estou embaixo da terra! Mas, mesmo assim... Vamos com muita calma! Tranquilidade! O fogo está enorme ali em cima! Caramba! Isso aqui, meus queridos, é porque nesse servidor em específico está rolando um evento que eles estão colocando fogo em quase todo canto! E o objetivo do seu dinossauro é tentar sobreviver! Então, por isso que está tendo fogo toda hora em todo canto! Isso é muito legal! Respirar? Nossa, eu não consigo respirar! Caramba, eu não consigo respirar por causa da fumaça! Calma, calma! Não! Não morre, Saijânia! Não agora! Não! Não, 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 não! Caramba, está complicado! Não está fácil sobreviver! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não! Eu vou tomar dano! Calma! Calma! Ah, não, 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 não! Ah, mano! Morre de novo! Morre! Morre! Meu Deus! Eu já nasci aqui com o Pax Cefalossauro e eu não consigo respirar! Vou morrer de novo! Caramba, que da hora! Está muito legal essa grande atualização que o jogo teve! Porque as queimadas realmente são extremamente prejudiciais! Elas já são na vida real, mas colocar isso no jogo, introduzir praticamente a realidade é maravilhoso! Eu já saí da grande fumaça que estava tendo, o meu dinossauro já consegue respirar normalmente, mas olha como está a visão aqui, ó! Imagina se você tem uma família ou qualquer outra manada e queimar em volta de vocês! Vocês vão morrer! Você vai morrer! Se o seu dinossauro pegar fogo, ele morre por causa das queimaduras! Se ele ficar... Olha lá, não consigo respirar! A fumaça vai se espalhando e vai ficando cada vez mais difícil de respirar aqui! Aí, consegui! A sorte minha é que eu estou com esse dinossauro, porque se eu estivesse com o Saishania eu possivelmente teria morrido! É a minha primeira vez que eu estou tendo contato com essa novidade aqui no jogo, que é as queimadas! Teve outras no passado que eu acabei não vendo, mas essa das queimadas realmente chamou muito a minha atenção, porque não é algo fácil de se fazer! E olha lá! Eu estou tomando dano, praticamente, por causa do calor! Eu estou tomando dano por causa do calor da fumaça! Vamos sair de perto! Lembrando que isso é um evento natural do jogo, tá? Isso aqui nesse server é um evento, mas se você estiver jogando em um server normal de sobrevivência, algumas vezes isso pode acontecer! E olha lá na frente, ó! Não consigo nem respirar, tem fogo ali também! Meu Deus! Como é que eu não conseguia sobreviver, mano? Vou morrer! Respira, respira, respira! O ar aqui está bom, o ar aqui está bom! Poxa vida, que é uma minha energia! E morri! Olha só o que está bem ali, ó! Tem um tornado bem lá na frente! E ali está rolando uma queimada absurda! Está bem complicado! Eu estou aqui agora sobrevivendo com o megalossauros, que é um dinossauro, né? Carnívoro, muito bonito! E uma coisa que eu estou estranhando é cadê os outros dinossauros? Eu não estou vendo nenhum, praticamente! Calma! Eu sei que você está com fome, parceiro! Olha só o tornado ali na frente! Realmente, o Beast of Bermuda está ficando maravilhoso com o tempo! Maravilhoso! Eu estou gostando muito! Fazia tempo que eu não jogava e eu estou maravilhado com as melhorias que eles fizeram! Eles não estão lançando dinossauros novos toda hora, mas eles estão focando totalmente na mecânica! Então, nesse jogo, por exemplo, tem seca, tem tornado, tem fogo, tem muita coisa! Muita coisa natural que ocorre naturalmente na natureza! Que incrível! Olha só aquilo! Se eu for para ali, eu morro! Se eu for ali... É para ver ou para comer? Ó, porque é para morrer, né? Porque eu vou acabar morrendo se eu for ali! Ouviram? Tem uma carcaça aqui perto? Sente o cheiro! Ah, tem uma carcaça aqui, ó! Come aí, parceiro! Come aí! Aí, isso! Comeu um pouquinho, suave, tranquilo que eu me esquilo! E olha o tornado ali, mano! Surgiu outro! Caramba! Nossa, na moral, essa ilha está muito doida! Olha o tamanho do tornado, mano! Que loucura que está acontecendo aqui! Eu acho que todos os dinossauros da ilha estão sofrendo muito! E eu acho que ele está vindo para cá! Ah, ele parou! Acabou! Acabou o tornado! Olha só! O apatossauro está com o que na boca? É uma árvore! Caramba, ele pegou praticamente uma árvore! Um matão! Olha o tamanho do mato! Oi, apatossauro! Eu acho que é um apatossauro, um diplodoco! Oi, um diplodoco! Eu acho que é um diplodoco! Calma! Tranquilo! Tranquilidade! Ó, não posso ficar atrás dele, que ele dá um chicote! E começou a chover! Nossa! Olha as árvores voando ali, ó! Olha isso! Caramba! O tornado jogando todas as árvores pelo ar! Olha isso! Que incrível! Caramba, o que é aquilo ali? O dinossauro está carregando um cristal! Calma, parceiro! Calma! Não vou te atacar! Não vou te atacar, não! Caramba! Ele está com um cristal na boca! É, parceiro! É melhor você sair daqui! Porque daqui a pouco você vai acabar morrendo! Olha lá! Está rindo para mim, né? Ah, porque ele está rindo! Não é porque ele está rindo! Para que serve esse cristal? Não sei! Não é porque você está correndo! Calma, vamos junto! Meu Deus! Está vindo para cá, mano! Meu Deus! O tornado está vindo para cá! Nossa, as árvores estão caindo aqui já! Nossa, onde nós estávamos agora há pouco? Ixi, aquele apatossauro vai morrer! Bora, parceiro! Bora, parceiro! Meu Deus! Meu Deus! Calma, calma! Corre, corre! Corre, parceiro! Está muito escuro! Não dá para ver nada! Nossa, olha isso! Meu Deus! Olha isso! Todas as árvores daqui estão sendo levadas! Caraca, que da hora! Que da hora! Vamos vazar! E ali está as queimadas! Está rolando queimada! Ih, vai lá! Nossa! Você está vindo para cá? Nossa, o tornado está vindo aqui! Olha as árvores todas sendo levadas! É, parceiro! Nós vamos morrer! Você está ligado, né? É sim! Está ligado que a gente vai morrer, né? É claro! Você vai morrer, parceiro! Olha isso! Olha isso! Que incrível! E a queimada está ali! Está queimando ali! Olha como é que está o céu! Está muito forte! Está muito forte! Ai, ai, vai, vai! Olha que queimada! Está o céu vermelho! Ai! Não consigo subir! Bora, parceiro! Bora! Sai daí! Meu Deus! Sai daí, mano! Vem! Solta esse cristal! Não! 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 A gente vai morrer, mano! Nossa! A gente está muito alto! Olha ele ali com o cristal passando! Já era! Au! Mas bom, meus queridos! O vídeo de hoje vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like! Comente o que você achou! Dê ideias para os próximos vídeos! Se inscreva no canal! E também assine aí embaixo o Burango Dango! Que é o sininho aí do canal, né? O Burango Dango! Esse vídeo foi praticamente para a gente cobrir a nova atualização do jogo Beast of Bermuda! Que são as queimadas! Beleza? Então valeu! Falou! Até mais! Tchau! 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 E aí A CIDADE NO BRASIL